Fala galera, Paulo Gentil na área, passando pra aproveitar a oportunidade que algumas informações foram transmitidas por um rapaz bem grandão aqui, né? Eu não sei quem é, mas o cara é grande pra caramba. E ele fala sobre uma dica interessante que seria, aprenda a trabalhar, aprenda a treinar o dorsal sem pegar o bíceps. E aí, né, eu sei que a galera esperneia, tem as viúvinhas marombas, mas é muito importante quando algum tipo de informação, assim, é divulgada, porque é uma ótima oportunidade pra gente vir aqui e esclarecer alguns pontos. E aí eu queria explicar pra vocês essa questão, né, de que se seria possível, se essas dicas que essas pessoas estão passando realmente são relevantes ou é apenas mais uma bobagem maromba que vai sendo espalhada por aí. Então eu vou passar o vídeo aqui rapidinho, né, na velocidade 1,5, que aí vocês vão assistir o vídeo inteiro, já vão refletir, e depois eu volto e vou explicando detalhadamente os pontos que são relevantes. Óbvio que o que for certo eu falo o que tá bacana, o que tiver errado eu falo e falo o porquê, mostrando evidência científica e aproveitando pra dar uma aula e explicar um pouco as coisas. Então vamos nessa, aprenda a treinar o dorsal sem pegar o bíceps. Vamos ver só, eu não sei quem é um rapaz de verdade, muitos eu até conheço, né, tipo o cara que fala que paracetamol é mais perigoso do que tomar bomba, né, que você tem que tomar sal embaixo da língua, tem o outro lado do leg press, o ortopedista, mas esse aqui eu não sei quem é mesmo não, o maluco é o maior de todos até agora, né. É lógico que você não vai entrar na academia e ficar preocupado em fazer isso a todo momento. Isso vai virar de forma natural, vai entrar todas as moses na tua cabeça. Você vai sentar e vai fazer isso porque vai virar costume, vai virar rotinas. Vamos lá, preste atenção, senta normal. Vocês vão reparar que vai mudar toda a estrutura do dorsal dela. O que que ela vai fazer? Olha o segredo pra mobilizar a escápula sem trabalhar o bíceps. Ela vai encostar, vai fazer como se você encostar o ombro na orelha. Vamos lá, viver, isso, ó. Aqui ela levantou a escápula dela, tá? Agora ela vai descer o ombro sem dobrar o cotovelo, sem dobrar a articulação. Ó, desceu, mobilizou. Se você reparar, a escápula dela tá toda mobilizada. O que que ela vai fazer agora? O trabalho pra girar todo o grupo em cima da escápula. Olha isso aqui, vamos lá, vai, direto. Mais metabólico esse trem, tá? Isso, um pouco menos de carga, tá? Você é mulherada, e um pouco mais metabólico. Tenta não fazer essa, tenta não puxar, tenta trazer com o cotovelo. Imagina que o que tá entrando é o seu cotovelo, tá? Porque aí você não faz o bíceps. Isso, vamos lá, entra com o cotovelo. Aí, Vivi, aí, aí, vai. Cotovelo, tenta não fazer isso, olha onde você tá errando, tá? Segura, segura, volta. Na hora que você tá puxando, você tá fazendo uma retração, só fazendo isso aqui, não é isso. Pegou, ombro na orelha, desceu o ombro, vai remar nesse sentido e entra com o cotovelo, tá? É o seu cotovelo como se estivesse spaqueando. Vamos lá, vai, isso, aí, perfeito, aí, ó, é isso aí. Pronto, agora matou a pau. Se vocês repararem, olha a sua diferença. Isso, Vivi, muito bom. Tenta remar aqui, ó, vai, aí, volta, vai, isso, aí, mantém essa pegada. Vai, isso, olha aí, só, ó, ó, tudo girando em torno da escápula dela. Você pode ter certeza, um mês trabalhando dessa maneira, um mês e meio, você já vai notar uma diferença absurda no seu físico. Engraçado, né? Eu não sei, assim, se essa turma é formada, se não é formada, mas mesmo que não seja formada, né? Poxa, não custaria estudar um pouco, pelo menos pra dominar as coisas básicas relativas ao que os músculos fazem e os movimentos que acontecem. Mas, então, vamos pegar essa informação, né, de treinar dorsal sem pegar bíceps e vamos dar algumas explicações aqui pra vocês. Lembrando que eu sempre peço pra vocês deixarem um like no vídeo, porque aí vocês vão dando like e o YouTube vai dizendo, pô, esse vídeo aí eu devo distribuir pra mais pessoas. E também quando você coloca pra seguir o canal, você também me dá mais engajamento, me dá mais possibilidade de visualização. O outro ponto importante é ativar as notificações, né, porque sempre que essa galera tá dando essas dicas aí, nego, tá patrocinado por alguém, tá impulsionado por alguém, isso é algo que eu não tenho, né, cientista, você sabe, a gente tá num país em que a ciência não é a prioridade, né, a educação, a ciência e conhecimento não é a prioridade. Então, quando você ativa as notificações, segue o canal e tudo, você vai ajudando a verdade a ser propagada. Então, vamos pra vinheta e já a gente volta pra falar algumas coisas sobre essa dica maravilhosa que vocês viram aí. Bem, meus senhores, antes de passar o vídeo, né, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é o título dessa bagaça, né, que seria aprenda a treinar o dorsal sem pegar o bíceps. E o que vocês precisam entender é que não existe nenhuma possibilidade de você trabalhar o dorsal em uma puxada sem você pegar o bíceps, porque quando você faz uma puxada, acontece flexão de cotovelo. E o músculo, um dos músculos que fazem a flexão de cotovelo é justamente o seu bíceps braquial. Se você quiser trabalhar dorsal sem ter um envolvimento de bíceps, o exercício que você deve usar pra isso é o pullover. Inclusive, eu falo sobre pullover, eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre pullover. E aí, pra explicar como isso funciona, eu vou trazer alguns estudos do meu grupo. E é importante falar isso porque eu sou pesquisador, eu tenho muitas e muitas, eu tenho muitas e muitas não, né, senão eu pareço mais velho. Eu tenho muitos e muitos anos e algumas décadas aí na área. E já transitei por treinamento de atleta, atleta de verdade, né, que vai pra Olimpíada e tal. E tenho mais de 200 artigos científicos publicados. E, gente, olha só, não adianta ficar nesse mimimi e dizer Ai, o cara é arrogante, ele tá falando. Não, isso é uma apresentação. Por exemplo, quando vai entrar um cara pra lutar, né, na apresentação fala Fulano, tantas vitórias, tantas derrotas, campeão, é isso. Quando o cara vai entrar pra dar uma palestra, fala Ai, quem tá entrando é o fulano de tal, fez isso, fez aquilo. Pô, o maluco grandão, quando vai falar Ah, aqui é o fulano, é o mister não sei das quantas, é o mister tanguinho, não sei de quê. Então isso é uma apresentação, é uma coisa do seu histórico. E se isso te incomoda, eu não tenho culpa não, velho. Mas eu saí de uma favela pra me tornar um dos maiores do mundo. E isso é a minha história. Se você quiser confirmar se isso é verdade ou se isso é mentira, é só consultar o meu currículo de pesquisador. Então dentre esses mais de 200 artigos científicos publicados, eu vou setar três aqui que vão ser de interesse. Um deles, a gente colocou um grupo de homens pra fazer rosca direta e o outro grupo de homens pra fazer puxada. O que a gente queria saber? Se pro seu corpo, a flexão de cotovelo que acontece na puxada, ela seria diferente da flexão de cotovelo que acontece na rosca direta, né, pela rosca direta tá isolada. E aí a gente colocou um grupo de homens pra fazer só rosca direta, um grupo pra fazer só puxada, e mediu os flexores de cotovelo usando ultrassonografia. E o que a gente verificou? Que os flexores de cotovelo cresciam igual no grupo que fazia rosca direta e no grupo que fazia puxada. Ou seja, pro seu corpo, a flexão de cotovelo que acontece numa puxada é a mesma coisa que uma flexão de cotovelo que acontece numa rosca direta. Portanto, você não pode ignorar o trabalho do bíceps quando você faz uma puxada. Aí o segundo artigo, né, que às vezes a galera fala Ah, mas eu queria complementar, complementar. Bem, complementar significa que algo não foi completo, né? Então o que a gente fez? A gente queria saber, apesar desse primeiro estudo já responder essa questão, né, a gente queria saber se valeria a pena um exercício a mais de bíceps, a gente colocou um grupo pra fazer apenas puxada e um grupo pra sair da puxada e fazer a rosca direta. E o que a gente verificou? Que novamente o crescimento dos dois grupos foi igual. Ou seja, você não pode ignorar o trabalho de bíceps na puxada porque ele é tão completo que inclusive se você sair da puxada e fizer uma rosca direta você não vai estar acrescentando nada no seu treino. E o terceiro estudo que eu cito é a mesma coisa, só que a gente fez com homens treinados. Então a gente colocou pessoas treinadas pra fazer só multiarticular ou pra fazer também exercício de bíceps e a gente verificou que os ganhos eram os mesmos. Portanto, não existe uma possibilidade de você fazer uma puxada sem fazer o envolvimento de bíceps. Até porque o envolvimento do bíceps numa puxada é igual ao envolvimento do bíceps numa rosca direta. Eu sei que de repente, né, a galera vai falar Ah, mas como foi a pegada? Não, não, foi tudo pegada pro nada, a gente não falou nada só chegou lá e falou, faz a puxada. Sem dar essas informações, fazer esses xamanismos mirabolantes. E sobre sentir mais um músculo do que outro eu tenho um vídeo aqui em que eu explico sobre sentimento por que você sente o músculo no exercício e o exercício é ruim. Até aproveitando esse gancho, né se você é estudante ou profissional da área da saúde assina o Nerdflix porque ela tem mais de 200 aulas e tem aula falando sobre os exercícios pra cada agrupamento muscular o que funciona, o que não funciona. É uma assinatura de R$24,90 por mês se você tem um aplicativo tipo Netflix só que esse é de estudo e você pode até emitir certificado pra você apresentar na sua faculdade pra você botar no seu currículo e por aí vai. Então a gente já começa desmentindo o que que está no próprio título do vídeo que é você treinar dorsal sem pegar bíceps isso é impossível em uma puxada eu estou afirmando, eu estudei, eu pesquisei e eu estou afirmando que é impossível independente do que você sinta ou do que as pessoas falem por aí. E olha, lembrando, os estudos estão aqui na descrição do vídeo o link do Nerdflix, dos estudos, do meu livro estão tudo na descrição do vídeo. Então vamos começar a assistir o vídeo do nosso camarada aqui. Vamos lá. É lógico que você não vai entrar na academia e ficar preocupado em fazer isso a todo momento isso vai virar de forma natural, vai entrar por osmose na tua cabeça você vai sentar e vai fazer isso porque vai virar costume vai virar rotina. Eu, antes de começar na parte técnica, né eu acho interessante essa galera meio xamã porque eles têm um palavreado que eles inventam isso vai entrar por osmose, você vai chegar irmão, que viagem do caceta, né porque na verdade isso não precisa entrar por osmose porque quando você sentar e fizer uma puxada vai ser uma puxada. Mas vamos lá, vamos dar uma sequência aqui tomara que isso não entre por osmose, né que vocês estudem e o conhecimento entre por osmose. Vamos lá, me presta atenção, senta normal vocês vão reparar que vai mudar toda a estrutura do dorsal dela o que ela vai fazer? Olha o segredo pra mobilizar a escápula sem trabalhar o bíceps ela vai encostar... Faça uma pausa agora o segredo pra mobilizar a escápula sem trabalhar o bíceps aí você vai ver o título do vídeo que é treinar dorsal sem pegar o bíceps só que eu não sei que diabos, eu já falei aí, né daquele maromba marchalenta lá que falando de escápula na hora de falar dorsal eu não sei que tara é essa que os marombas inventaram com escápula mas eles falam de escápula pra tudo é escápula pra cá, escápula pra cá prende a escápula, joga a escápula, escápula no ouvido escápula no boga, sei lá mas gente, mobilizar a escápula não tem nada a ver com o dorsal basta você ver os músculos que atuam na escápula eu vou mostrar uma figura aqui pra vocês dá uma olhada nessa figura olha só, você tá vendo lá? romboide, trapézio, elevador da escápula e no sentido oposto você tem os feixes inferiores do trapézio o peitorial menor aí você tem na retração novamente romboide trapézio aí você tem no movimento oposto o serrátio anterior, o peitorial menor aí você vai vendo um monte de músculo que atua na escápula aí e aí você não está vendo o dorsal por quê? porque o dorsal não atua na escápula e qual é o outro problema grave desse músculo né, desse vídeo é que além do cara parece não saber onde estão os músculos que atuam na escápula quem atua na escápula parece que o cara não sabe onde está o bíceps porque o bíceps também não tem nada a ver com a escápula olha aí o bíceps a origem do bíceps, ela tá na escápula, tá tem lá né, a cabeça curta no processo coracoide a cabeça longa no tubérculo supraglenoidal e eles se inserem lá no rádio só que eles estão aqui num acidentezinho aqui na frente eles não tem nada a ver com a mobilização da escápula a função primária dele é flexão de cotovelo então o cara fazer uma inferência falando de estabilização de escápula pra trabalho de dorsal e bíceps é desconhecer o básico, o elementar da anatomia uma coisa que quando uma pessoa entra numa faculdade ela tem que aprender logo no primeiro e no segundo semestre senão vai ficar reprovando na porcaria da disciplina não pode nem prosseguir no curso então a coisa já está errada no seu fundamento na sua essência não passamos nem meio minuto de vídeo e já tá completamente absurdo então vamos continuar aqui vai fazer como se você encostar o ombro na orelha vamos lá ver, isso ó aqui ela levantou a escápula dela, tá agora ela vai descer o ombro sem dobrar o cotovelo sem dobrar a articulação ó, desceu, mobilizou se você reparar a escápula dela, tá toda mobilizada e o que ela vai fazer agora? o trabalho pra gerar todo o grupo em cima da escápula olha isso aqui, vamos lá, vai olha só pessoal é, é... a gente tem que... é difícil explicar, né? mas tem coisas que são muito básicas por exemplo onde os músculos estão? pô, onde os músculos estão? onde estão os ossos? onde estão as estruturas anatômicas que essa pessoa tá se referindo? porque você repara onde tá o dedinho desse rapaz? pra onde ele tá apontando aqui? quando ele fala que a escápula dela tá toda mobilizada e eu quero que vocês vejam onde fica a escápula tá percebendo onde fica a escápula? tá percebendo aonde está o dedinho desse rapaz? pra onde ele tá apontando? olha, provavelmente esse dedinho dele não tá na escápula esse dedinho dele, sei lá, tá no trapézio ele tá no rhomboide então você não... é, cara... o cara não sabe onde estão as coisas que ele tá falando então você vai prestando atenção no que ele fala e você vai perceber que o conhecimento dele de anatomia é inexistente aí como é que alguém quer dar informação sobre trabalhar um músculo se ele não sabe nem aonde esse músculo fica ou o que esse músculo faz pelo amor de Deus, né? é, direto mais metabólico esse prêmio, tá? isso um pouco menos de carga, tá? você mulherada e um pouco mais metabólico tenta não fazer essa... tenta não puxar ele falou um negócio bacana, né? esse todo grupo em cima da escápula foi uma grande bobagem, né? mas aí ele fala um negócio interessante que é aqui, ó mais metabólico um pouco menos de carga, tá? você mulherada um pouco mais metabólico tenta não fazer isso um pouco menos de carga e um pouco mais metabólico que é interessante até alguém ter essa visão no fisiculturismo, né? porque fala o músculo pode se adaptar de diversas formas principalmente pelos estímulos mecânicos ou metabólicos quando você reduz a carga e aumenta a quantidade de repetições isso é um estímulo metabólico isso aí é até interessante pra galera que toma uns venenos, né? porque como eu falei em um vídeo anterior a testosterona, ela pode enfraquecer as estruturas não contráteis e aí se o cara trabalhar com muita carga ele se predispõe ao maior risco de lesão então um treino mais metabólico pode ser interessante pra essa galera algo bacana viu? nem tudo é tudo ruim, né? ele fala essa coisa do entrar com o cotovelo e fica assim olha onde você tá errando presta atenção e tal pessoal, como eu falei pra vocês eu sou pesquisador quando a gente quer saber quando o músculo tá trabalhando por exemplo a gente coloca eletrodos em locais de referência que ele vai detectar milivolts ali e gente na boa não tem nenhuma diferença não tem nenhuma diferença nessas variações que essa galera tá falando então você tem instrumentos extremamente sensíveis pra chegar ali e falar poxa esse músculo tá trabalhando essa atividade tá mudando e aí o cara quer que alguém sinta isso quer que alguém perceba isso é um xamanismo isso é uma loucura que é até difícil a gente conseguir explicar vamos lá vai isso aí perfeito aí ó isso aí pronto agora matou a pau se vocês repararem olha só a diferença isso revira-se muito bom tenta remar aqui ó vai aí isso aí mantém essa pegada vai isso então gente aí assim é o Malco tá falando de remar né e isso é uma puxada até porque remar é isso aqui é o que tá acontecendo e mais uma vez é um desconhecimento muito básico de anatomia por quê? porque a remada inclusive eu falei disso também em vídeo ela acontece em outro plano ela acontece no seu plano transversal enquanto as puxadas acontecem no seu plano frontal no seu plano sagital então são exercícios completamente diferentes se você quiser remar você faz isso agora se você quiser puxar você faz isso e aí essa questão de tudo girando em torno da escápula lembrando o que tem a ver girar em torno da escápula ou girar a escápula com o dorsal ou com o bíceps lembrando vamos voltar para aquela figurinha vamos voltar para a figurinha dos músculos que estão trabalhando nesse giro da escápula então eles estão aí não tem nada a ver com o bíceps não tem nada a ver com o dorsal e aí o que a gente precisa entender que o dorsal vai atuar no ombro é só você olhar a origem e a inserção do dorsal você coloca aí uma fotinha bonitinha do seu dorsal e você vai ver onde ele está você vai ver onde ele cirugina onde ele se insere e ele não tem nada a ver com o local onde esse rapaz está colocando a mão ou com os movimentos que ele está sugerindo que se faça então vamos dar mais uma olhada aqui nessa brincadeira isso aí perfeito aí isso aí pronto agora matou a pau se vocês repararem olha a sua diferença isso muito bom tenta remar aqui vai isso mantém essa pegada vai isso olha isso tudo girando em torno da escápula dela você pode ter certeza um mês trabalhando dessa maneira um mês e meio você já vai notar uma diferença absurda no seu físico pô velho é muita dificuldade é muito dourar a pílula pra tentar vender um negócio que não existe e no final ainda com uma promessa meio vidente um mês e meio você vai ver uma diferença absurda no seu físico então reforçando essa história de falar repara a diferença vocês estão vendo a diferença cara isso não é visual não é não existe como você falar pra uma pessoa sentir pra uma pessoa ver esse tipo de coisa porque isso é impossível se você está sentindo é porque você está direcionando essa percepção de maneira consciente eu já expliquei sobre sentimentos já falei desse vídeo e aí é porque você está se induzindo a acreditar nisso isso não quer dizer que o músculo está trabalhando de maneira diferente ou que alguma coisa vai mudar então a primeira coisa que você precisa entender pessoal é que você tem que você tem que entender o básico do que você está falando pra você entender pra que serve um exercício você tem que entender os movimentos que estão envolvidos nesse exercício está envolvendo o que uma extensão de ombro é uma adoção de ombro é uma flexão de cotovelo e a partir do momento que você entende isso você entende os músculos que atuam calma aí mas nesse plano de movimento quem faz isso é o bíceps isso é o dorsal onde eles estão localizados onde são os acidentes anatômicos e fica até complicado a gente pegar e conversar sobre algo que não tem pé nem cabeça pode ser um rapaz bem intencionado pode ser um rapaz grandão pode mas ele está falando uma bobagem imensa numa área onde muitas pessoas estudaram e muitas pessoas dedicaram anos das suas vidas para promover um bom serviço então o problema é que as pessoas ficam pegando essa referência de tamanho a gente sabe muito bem que tamanho pode ser conseguido de diversas formas e não necessariamente com conhecimento e aí muita gente que quer trabalhar com exercícios que quer ter uma boa saúde quer ter bons resultados pode ser influenciada por essas informações inadequadas aí você vai ter um ótimo profissional uma pessoa que estudou a vida inteira e que está pronta para oferecer um bom serviço para a sociedade e essa pessoa não tem condição de trabalhar por quê? porque o mercado da desinformação fez com que seja impossível que pessoas competentes estudiosas possam trabalhar possam atuar e isso é injusto então não adianta querer levar isso para o pessoal querer criar guerrinhas de vaidade porque quem deve falar de uma área é quem estudou sobre ela eu não vou chegar aqui e vou falar que eu sou maior do que esse cara porque eu não sou maior do que ele mas um cara desse não pode falar que tem mais conhecimento do que quem estudou porque ele não tem então a gente não pode confundir as coisas tá bom? não confundam as coisas conhecimento é uma coisa tamanho é outra e esse tipo de dica é feito por alguém com tamanho imenso mas por um conhecimento inexpressivo e conhecimento de coisas básicas então meus queridos mantenham-se estudando mantenham-se inteligentes e olha eu falei sobre o Nerdflix e se você não é estudante ou profissional da área da saúde uma das formas que você pode apoiar o meu trabalho é se tornando membro do canal eu tenho um sistema de assinatura que ele começa em R$4,99 aí você assinando você tem acesso a conteúdo exclusivo eu vou tirar todas as suas dúvidas e você vai acabar me ajudando a continuar produzindo conteúdo porque como professor eu me sinto na obrigação de vir aqui pegar esses exemplos ruins pra passar as informações corretas que quem sabe assim mais pessoas boas crescem no mercado e menos pessoas são prejudicadas pela desinformação aguardo vocês nas próximas e menos pessoas